Charles Santos, deputado Guilherme da Cunha, e com muita alegria registro a presença do eterno presidente da CCJ da Assembleia, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que nos brinda e nos abrilhanta com a sua ilustre presença. Ainda presente, de forma remota, deputado Bruno Engler, também membro efetivo dessa comissão. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Leonidio Bolsas, encaminhando documentação para ser juntada ao projeto de lei 2.228 de 2020, anexe-se o documento à respectiva proposição. E ofício do senhor Eduardo Bronzato da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Designados e dos Atingidos pela Lei Complementar 100 de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo em 18 de março de 2022, para ser anexado ao projeto de lei 3.399 de 2021. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei 3.579, 3.590, 3.591 de 2022, no primeiro turno, 3.589 de 2022, em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de lei 3.559, 3.560, 3.587, no primeiro turno e 3.580 de 2022, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de leis 3.483, 3.543, 3.558, 3.561, 3.571 de 2022, no primeiro turno, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 3.538, 3.570, 3.572, no primeiro turno, 3.540 e 3.576 de 2022, em turno único, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 3.537, 3.578 de 2022, no primeiro turno e projeto de lei complementar, número 79 de 2022, no primeiro turno, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.285, de 2021, 3.574 de 2022, no primeiro turno, deputado Sábio Sosa Cruz. Projeto de lei 3.575, de 2022, no primeiro turno, deputado Zé Reis. A presidência acusa ainda o recebimento do projeto de lei número 1.202, de 2019, que volta a tramitar nesta comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a votação, a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos de autoria do deputado Cristiano Silveira, requerendo, nos termos regimentais, que sejam retirados de pauta o projeto de lei 3.381, de 2021, de autoria da deputada Ione Pinheiro, e o projeto de lei número 3.386, de 2021, deputado Antônio Carlos Arantes, e o projeto de lei 3.531, de 2022, da comissão CPI da CEMIG. Esse é o requerimento que coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Ainda sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, requerendo, na forma regimental, a retirada de pauta do projeto de lei 3.245, de 2021, de autoria do deputado João Leite. Em votação ao requerimento, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha, requerendo, na forma regimental, a retirada de pauta do projeto de lei 948, de 2019, de autoria do deputado Bosco. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o requerimento. Muito obrigado. Se ele tem a indicação do líder, se ele garante que o traço, senão fica... Projeto de lei nº 1.178, em primeiro turno, projeto de autoria do deputado Coronel Guilherme. Coronel Henrique. Coronel Henrique, desculpe. Coronel Henrique, o relator do deputado Zé Reis, na sua ausência... Desculpe. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma substitutiva nº 1. Foi concedida vista do deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão. Não havendo inscrições, encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado ou parecer. Projeto de lei nº 5.385, de 2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Fábio Velar Oliveira. O relator é o deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribuiu a relatoria ao ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva. Perfeitamente, senhor presidente. Estou baixando em diligência este projeto para que o autor possa se manifestar, bem como a CEPRAG, quanto ao pedido buscando efetivamente a doação do referido imóvel. Este é o nosso pedido de diligência. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 2.139, de 2020, de autoria da deputada Ione Pinheiro. O relator é o deputado Gleicon Franco. Na sua ausência, essa presidência avoca a relatoria. O projeto pretende autorizar que empregados de farmácias e drogarias recebam denúncias de violência doméstica contra a mulher pessoalmente ou por telefone. Em seguida, acionem autoridades competentes para a adoção de medidas protetivas cabíveis. Por seu turno, os projetos de lei a ele anexados, a saber, o projeto de lei 2.766, de 2021, o projeto 2.807, de 2021, e o projeto 2.872, de 2020, deve ser um, buscam disciplinar a mesma matéria de modo semelhante entre si e mais amplo do que o do projeto ao qual foram anexados. Todos os projetos anexados visam instituir a campanha de cooperação e o Código Sinal Vermelho ao âmbito dos Estados de Minas Gerais, visando o combate e prevenção à violência contra a mulher. No nosso entendimento, a lei, a lei que a proposição em exame pretende alterar, tem fundamento de validade e o objetivo é dar concretude ao disposto do artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal. Ressalte-se, então, que se faz necessário adequar o conteúdo das proposições a fim de retirar os comandos que determinam ações procedimentais específicas para a implementação de um programa. Por fim, verifica-se que, já no ordenamento jurídico estadual, a Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, razão pela qual se compreende que o conteúdo dos projetos de lei em análise original e anexados deverão ser acrescentadas a ela, conforme o substitutivo nº 1 elaborado. Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 2139-2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. O substitutivo nº 1 acrescenta ao artigo 6º a Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Assembleia Legislativa dos Estados Minas Gerais decreta o artigo 1º. Fica acrescentado à Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte artigo 6º a. Para fins no disposto dessa lei, deverão ser fomentadas ações para a implementação do programa de cooperação Sinal Vermelho, destinadas ao imediato recebimento de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, observando-se o disposto na legislação federal vigente. Parágrafo 1º. O sinal vermelho constitui uma forma de pedido de socorro por meio do qual a vítima pode sinalizar e efetivar o pedido de socorro expondo a mão com uma marca em seu centro na forma de um X, feita preferencialmente com batom na cor vermelha e, em caso de impossibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível, na cor vermelha, a ser mostrada com a mão aberta para clara comunicação do pedido das atendentes de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de condomínio, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping center ou submercados. Parágrafo 2º. O procedimento referente ao recebimento do pedido de socorro, a que se refere o parágrafo 1º, será estabelecido em regulamento pelos órgãos competentes para efetivar a proteção da vítima. Artigo 2º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação. Esse o teor do parecer que submeto à discussão. Em discussão? Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu vi que foram feitas alterações substanciais ao projeto e uma dúvida restou aqui. O projeto foi substancialmente melhorado, a meu sentir. Parabenizo a V. Exª pelo trabalho. Mas uma dúvida ainda me restou. Que o Código de Processo Penal já permite a qualquer do povo, qualquer pessoa, não necessariamente apenas atendente de farmácia, supermercados e outros estabelecimentos comerciais, mas qualquer pessoa do povo, tendo conhecimento de infração penal, a qual cai, a abação pública, essa pessoa do povo pode apresentar a denúncia aos órgãos competentes. Mas isso é uma faculdade, isso não é uma obrigação. Eu gostaria de saber, senhor presidente, da maneira como ficou redigido, especialmente porque a modificação de uma legislação já existente, legislação essa que eu não tive oportunidade aqui, durante o trabalho dessa comissão, de analisar, se uma vez exposto o sinal de socorro, a marca vermelha na palma da mão, haverá a obrigação para o estabelecimento comercial, para o atendente, para o balconista, proceder ao encaminhamento do fato à autoridade policial, ou isso será meramente uma fixação em lei de um código consensual, um código comum do povo para pedido de socorro. Porque, se houver a obrigação, senhor presidente, eu acredito que a gente está extrapolando até mesmo a competência legislativa dessa casa. Se for mera faculdade ou um fica-dica para o atendente, eu penso que o projeto pouco agrega no combate à violência, sendo muito mais pertinente campanhas educativas nesse sentido. Mas é importante que a gente tenha essa dúvida esclarecida para saber da constitucionalidade, se a gente está dentro do nosso poder e da nossa competência constitucional legislativa, ou se estamos adentrando competência da União, criando uma obrigação em processo penal para cidadãos do povo, que ficariam obrigados a reportar fatos criminosos à autoridade, como se autoridades públicas fossem. Se o V. Silêncio puder esclarecer esse ponto e essa questão, especificamente o que dizem os artigos da lei já existente que estão sendo modificados, ficaria muito mais confortável e muito mais consciente a análise por parte desse parlamentar. Deputado, esclarecendo aqui, a ideia é que o processo seja regulamentado pelos órgãos competentes. E a lógica é da celebração de convênios com a iniciativa privada, claro que não é obrigatória, aqueles que quiserem se dispor a colaborarem poderiam fazer convênio para adotarem esse procedimento, serem locais onde se pode fazer a denúncia. Se o presidente me permite voltar novamente ao questionamento, mas mesmo a celebração de convênio feita entre o empregador, o patrão e o poder público, com essa finalidade, não poderia gerar uma obrigação para o atendente da loja para fins legais. Poderia eventualmente gerar ali questões disciplinares e administrativas dentro do contrato de trabalho dele, de acordo com o que ele e o patrão pactuarem. Mas eu tenho esse sincero receio de que sejamos aqui criando uma obrigação para um cidadão mineiro de denunciação de fatos criminosos à autoridade policial, sendo que a competência para isso é privativa da União. Ainda que mediante convênio, ainda que falemos de regulamentação, a regulamentação não pode extrapolar aquilo que a lei determina. Então, ou a lei determina a obrigação, ou o decreto ou o regulamento que vier a ser feito posteriormente não poderá determinar essa obrigatoriedade. Se for o caso, seu presidente, eventualmente eu vi que a V. Exª avocou a relatoria só nesse instante, da gente poder consultar a nossa consultoria, especialmente os nossos consultores que fizeram e colaboraram na elaboração do parecer, para que possa esclarecer se a gente está criando uma obrigação de denúncia para o cidadão mineiro, ou se a gente está, basicamente, trazendo para o ordenamento jurídico, que é uma campanha de conscientização, até então, a meu ver, muito bem sucedida, por sinal. Deputado, parece que a campanha, as consequências não são só da natureza penal, não, mas também civil. E quanto à obrigação do funcionário fazer ou não, isso é matéria de direito de trabalho que estará regulamentado no vínculo que o patrão tiver com a pessoa, mas a lei em si não está criando nenhuma obrigação dessas que preocupam a V. Exª que fossem criadas. Muito obrigado, seu presidente, pelos esclarecimentos apresentados. Continua em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Sr. Presidente, parabenizar aqui a deputada Ione Pinheiro pela iniciativa. É uma obrigação minha, nossa, por essa preocupação dela, essa pauta tão importante. Parabenizar também a V. Exª por trazer o parecer. E apenas reforçar aqui que essa questão de mecanismos, de ferramentas para a denúncia de violência contra a mulher, a gente precisa ter cada vez mais esse tipo de ferramentas, cada vez mais esse tipo de instrumentos. Eu gostaria apenas de aproveitar o espaço e relembrar que já existe uma lei, que é a lei dos condomínios, que ela trata claramente, que obriga condomínios residenciais a fazerem a denúncia de violência contra as mulheres, contra o idoso, criança, que é a lei 23.643, que eu assino essa lei junto com o deputado Mauro Tramonte. Então, vale ressaltar aqui e parabenizar a V. Exª porque a sociedade pede isso, a sociedade exige isso de nós, parlamentares, que legislemos aqui na defesa das mulheres e no enfrentamento à violência doméstica. Gostaria apenas de fazer esse acréscimo e parabenizar a V. Exª. Muito obrigado. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado D'Alma Riveira Silva. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar a deputada Ione Pinheiro, buscando efetivamente ações preventivas à violência contra a mulher. A propósito, senhor presidente, nós, o município de Santa Rita do Sapucaí, esta semana, já fez um lançamento lá de um aplicativo fantástico, já está tomando conta, já está praticamente participando todos os municípios, que é o aplicativo pânico. Então, para isto, o município de Santa Rita do Sapucaí vem à frente para atender, inclusive, resguardar a questão de violência moral, assédio, principalmente as mulheres do município. Trata-se de uma inovação tecnológica. Nós sabemos que o município de Santa Rita do Sapucaí é o berço da tecnologia. E, através da Inatel, do professor Vander, estudou-se exatamente um aplicativo inovador. Inclusive, esta semana fez o lançamento e que realmente vai um encontro exatamente quanto à violência das mulheres. Então, quero parabenizar também a deputada Ione Pinheiro, como também o município de Santa Rita do Sapucaí por essa inovação na prevenção da violência da mulher. Muito obrigado. Voto também favoravelmente. A presidência registra com muita satisfação a presença nessa reunião remotamente dos ilustres deputados Fábio Avelar e Mauro Tramonte. Continua a discussão? Não há mais inscrições? Encerra-se a discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 2245, de 2020, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Sergueira, o relator deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de registrar que o projeto 2245-2020 da deputada Beatriz Sergueira é importantíssimo para todos nós. No entanto, como nós estamos na construção de um parecer mais sólido, nós estamos baixando o projeto em diligência, apresentando aqui um requerimento à Secretaria de Estado de Saúde para que informe quais ações e medidas estão sendo ou já foram realizadas em cumprimento à Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Lei... Com Deficiência, perdão, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, nas instituições públicas de ensino superior do Estado, a fim de, como eu disse, construirmos bem o parecer. Este é o requerimento. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de Lei 2368, de 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2368, de 2020, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto, tem por objeto autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel com área de 714 metros quadrados situado na rua Prefeito Sebastião Januzzi, naquele município, registrado sobre o número 25.410 à folha 190 do livro 3X no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Rita de Caldas para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. A proposição determina também a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. As regras básicas que condicionam a alienação de imóveis à administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado devidamente observado no presente caso. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública também observado no presente caso. Ademais, essa norma determina a subordinação da transferência ao interesse público para atender a esse requisito. O parágrafo do artigo 1º do projeto prevê que o imóvel será destinado ao funcionamento de unidade básica de saúde. Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o artigo 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se no prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O município de Santa Rita de Caldas, por meio do ofício 124 de 2021, informou que tem interesse em receber o imóvel. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica nº 37 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, na qual relatou que o bem objeto da presente matéria encontra-se vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, que, consultado quanto ao pleito, este órgão manifestou sua concordância com a doação. Por fim, tendo em vista a informação prevista no registro, observamos a necessidade de alteração dos dados cadastrais do imóvel objeto da presente proposta. Na certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Santa Rita de Caldas, verifica-se que consta na averbação a matrícula 10.498, constante da ficha nº 1, livro 2, motivo pelo qual inserimos esse dado na redação do artigo 1º do projeto. Nestes termos, não há óbvio da tramitação da matéria em exame, porém, considerando acessar os apóstolos, apresentaremos, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.368, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel com área de 714 m², situado na Rua Prefeito Sebastião Januzzi, no município de Santa Rita de Caldas, e registrado sob o nº 10.498, a ficha nº 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Santa Rita de Caldas. Parágrafo único, o imóvel a que se refere o capítulo destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer? Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se aos microfones. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 2.399, de 2021, em primeiro turno, de autoridade do deputado Alencarna Silveira Júnior. O relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem devolvo a palavra para a apresentação do novo parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.399, de 2021. De autoria do deputado Alencarna da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre o desconto de 50% nas taxas cartoriais em caso de pagamento de títulos protestados durante a pandemia de Covid-19. É importante esclarecer que o Estado-membro é competente para tratar do tributo que se pretende isentar. O artigo 236, parágrafo 2º da Constituição da República, determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros. O referido parágrafo foi regulamentado pela Lei 10.169, de 2000, que dispõe em seu artigo 1º que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Verifica-se, pois, que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos e, no âmbito da sua competência, ditou a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Fica, portanto, evidente que o Estado, tendo legitimidade para instituir critérios para cobrança de emolumentos cartorários, pode também considerar isenções, não havendo, quanto à matéria tributária, reserva de iniciativa. No entanto, como emolumento tem natureza tributária, a proposição e análise deve observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu artigo 14, capte, incisos 1 e 2, assim dispõe. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorre renúncia de receita, deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Incisos 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no capítulo por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotos, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A referida Lei 15.424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outra providência, estabelece em seu artigo 2º, parágrafo 1º, que os emolumentos à respectiva taxa de fiscalização judiciária fixados nas tabelas constantes no anexo da referida lei serão pagos pelo interessado que solicitar o ato. Por sua vez, o artigo 5º da mesma lei dispõe que são responsáveis pelo recolhimento dessa taxa os notários ou registradores que praticarem o ato notarial de registro. Com a isenção parcial do pagamento das taxas cartoriais referentes ao protesto de títulos, haverá redução da taxa de fiscalização judiciária, uma vez que o responsável por seu pagamento, que é o usuário do serviço, nos termos citado o artigo 2º, parágrafo 1º, receberá um desconto para o pagamento do serviço de registro, o que acarretará, certamente, perda de receita para o poder público. Não obstante, a proposta de redução de carga tributária otorgando desconto nas taxas cartorárias referentes ao protesto de títulos durante a pandemia de covid-19, a proposição não apresentou nenhuma contrapartida para compensar a perda de receita tributária, razão pela qual desatende os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Em face do exposto, conclui o plano de juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 2.399, de 2021. Em discussão, parecer? Não, Aura. Sr. Presidente, deputado Chávez. Para que possamos melhorar a discussão, gostaria de pedir vistas. É regimental, fica concedida a vista ao deputado Charles Santos. Projeto de lei 2.521, de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. O relator, o deputado Zé Reis, na ausência, redistribuiu o projeto à relatoria do lúcio deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pois não, Sr. Presidente, estamos baixando de diligência o projeto 2521, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, a Secretaria do Estado de Governo, para que se manifesta quanto efetiva doação do imóvel, como também ao município de Itapecerica, para ver se está de acordo com a doação hora requerida. Este é o nosso requerimento. Em votação, requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.321, de 2021, de autoria do deputado Glaicon Franco. O relator, o deputado Zé Reis, na sua ausência, redistribuiu a relatoria ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Perfeitamente, Sr. Presidente, de autoria do deputado Glaicon Franco, projeto de lei 3.321, declaro como patrimônio e material de Minas Gerais o método de fabricação de cachaça do Vale do Piranga. Devidamente publicado no Diário Legislativo, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e Cultura para aparecer. Assim sendo, minha manifestação é a seguinte. A proposição em análise pretende declarar como patrimônio cultural e material de Minas Gerais o método de fabricação de cachaça do Vale do Piranga. A citada declaração tem por objetivo fortalecer, promover e incentivar a difusão das práticas historicamente relacionadas à fabricação e o consumo de cachaça do Vale do Piranga em âmbito estadual e nacional. Por fim, o artigo 2º dispõe que compete o Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do bem cultural em questão nos termos do Decreto 42.405 de 15 de 4 de 2002. Sob o prisma jurídico à Constituição do Estado da República em si, o artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro ou bens de natureza imaterial e imaterial todos os bens individualmente em conjunto, portadores de referência em identidade e ação à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece, em artigo 1º, que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por fim de inventários, registros, vigilância, estombamento para preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União ao Estado, ao Distrito Federal, a competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Desta forma, entendemos mais adequada a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural do âmbito estadual. Como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-se no conceito de um conjunto administrativo que descreve, registra, estabelece, salvaguardas jurídicas a um bem cultural. confiram-se, entre os outros pareceres emitidos sobre os projetos 1220, 2436 e 3118. Assim sendo, apresentamos substitutivo à proposição examinada, com fito de reconhecer como relevante interesse cultural o método de fabricação de cachaça do Vale do Piranga. por fim, excrecemos que caberá à Comissão de Cultura a seguir, pronunciar-se sob o mérito da proposta com base nos elementos fáticos. Assim sendo, estamos apresentando o substitutivo número um, que, assim redigido, fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado o método de fabricação de cachaça do Vale do Piranga. Artigo 2º, o modo de fazer de que se trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros e outros procedimentos administrativos pertinentes conforme legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de suplicação. Este é o nosso parecer, senhor. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos e encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.331 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, na condição de relator, passo a apresentar o parecer. Proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico o mel de arueira produzido na região norte de Minas Gerais. artigo 2º do projeto especifica que é considerado mel de arueira produzido no norte de Minas, aquele produzido correlacionando a ocorrência da árvore arueira psilídeos do gênero taináris e a abelha ápice melífera, por produtores localizados na área geográfica correspondente à região norte do estado. Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, mel de arueira é um mel produzido por abelhas da espécie ápice melífera e a partir do néctar da árvore miracrondum urundelva e do melato produzido por psilídeos do gênero taináris. A ocorrência simultânea dessas condições é característica particular do norte de Minas que faz com que o mel produzido de forma natural na região se diferencie dos demais. O parlamentar acrescenta que por essa razão o produto tem ganhado a atenção de pesquisadores e instituições como a Universidade Estadual de Montes Claros a Unimontes a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e Parnaíba Codevast e Fundação Ezequiel Dias Funed que investigam seu potencial medicinal antimicrobiano podendo segundo esses estudos vir a ser utilizado no tratamento de algumas doenças. O Instituto Mineiro de Agropecuária IMA editou a portaria 1909 de 11 de abril de 2019 que identifica a região norte de Minas como produtora do mel de arueira e além disso o potencial econômico da exploração comercial do produto beneficiará o desenvolvimento da região. Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas identificou 1.400 apicultores na região assim o reconhecimento do relevante interesse econômico de sua produção é capaz de representar ganhos à sociedade agregando valor social e econômico ao produto. Por fim esclarecemos que não compete essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo na comissão de agropecuária e agroindústria para ceder tal análise. Conclusão faz o esforço concluído pela juridicidade de condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.331 de 2021. Esse o parecer que coloco em discussão. Não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação os deputados que forem favoráveis que permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o parecer. Vou passar a condição dos trabalhos temporariamente ao deputado Charles Santos vou precisar me ausentar por um período mas espero voltar ainda antes do fim dos trabalhos. Muito obrigado com a palavra o deputado Charles Santos para dar prosseguimento à reunião. Obrigado, senhor presidente. Vamos seguindo com a nossa pauta. Chamamos agora o projeto 3.362 3.362 2021 primeiro turno que institui o serviço permanente de aplicativo para recebimento de denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes para prestar orientações projeto que é de autoria do deputado doutor Jean Freire e da deputada Ana Paula Siqueira a quem cumprimentamos estou como relator e passo a emitir a fundamentação agora do parecer. De autoria do deputado Jean Freire e da deputada Ana Paula Siqueira o projeto de lei o projeto de lei 3.362 de 2021 pretende instituir o serviço para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes a ser disponibilizado com a criação de canal de atendimento via aplicativo tecnológico. de acordo com a proposição o serviço deverá ficar disponível durante as 24 horas do dia todos os dias e deverá ser apto a receber mensagens vídeos e fotos relativas a violência denunciada e prestar orientações sobre os tipos de violência a que crianças e adolescentes são submetidos. Ao fim e ao cabo a proposição pretende impor ao poder executivo o dever de organizar o serviço de denúncias em apreço. No nosso entendimento o projeto em apreço tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal cuja redação é a seguinte artigo 227 é dever da família da sociedade do Estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão nesse contexto conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes portanto inexiste vedação constitucional a que o Estado discipline a criação de serviço público estadual de recebimento de denúncias de violência contra essas vítimas em sede da lei estadual devendo a proposta ser apreciada por esta casa legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61 inciso 19 da Constituição Mineira não se vislumbra demais vícios quanto a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição porém entendemos que a proposição original demanda alguns ajustes para adequá-las às normas vigentes isso porque projeto de lei ainda que de iniciativa de parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política por isso apresentamos ao final do esparecer substitutivo que busca aprimorar a proposição mediante a inserção de novas hipóteses de incidência para a política estadual de prevenção à criminalidade prevista na lei 23.450 de 2019 pelo exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 3.362 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso 7 ao artigo 5 da lei 23.450 de 24 de outubro de 2019 que dispõe sobre a política estadual de prevenção social à criminalidade a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 5 da lei 22.256 de 27 de julho de 2016 o seguinte inciso 7 artigo 4 inciso 7 oferta de serviços permanentes de recebimento de denúncia de violência contra crianças e adolescentes e de orientação sobre os direitos das crianças e dos adolescentes mediante atendimento virtual disponível 24 horas por dia preferencialmente via aplicativo tecnológico nos termos de regulamento artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação portanto este ao parecer qual submetemos a discussão senhor presidente para discutir o novo deputado Guilherme da Cunha senhor presidente não chega nem a ser discussão é uma dúvida recorrente que eu tenho quando a gente modifica um projeto para depois transformá-lo na alteração de uma legislação já existente sendo pego de surpresa eu não sei qual é o teor do caput desse artigo que está sendo modificado então eu não sei qual é o comando legal eu não sei se é a criação de uma obrigação se é uma faculdade dada ao agente público é só para a gente ver a possibilidade de suspender a reunião por um minuto para buscar o texto do caput desse artigo e aí eu até pediria à consultoria nessas situações que deixasse eventualmente uma folha anexada com o relator ou coisa parecida com isso com o caput da legislação que está sendo modificada para que ele possa informar os colegas qual é o teor da modificação porque do contrário assim a impressão que tenho é que todas as correções necessárias foram realizadas o parecer ficou muito bem redigido pela fundamentação eu vejo que as preocupações que eu tive também foram preocupações de vossa excelência mas sem conhecer o caput desse artigo que está sendo modificado eu não sei qual que é o resultado final é só para ver se a gente pode um minutinho buscar o caput desse artigo estão suspensos nossos trabalhos deputados senhor presidente eu agradeço pela pausa para a gente poder se inteirar do conteúdo do artigo e trago aos colegas o que seria esse conteúdo determina o artigo 5º que está sendo modificado que para atingimento dos objetivos estabelecidos na legislação o poder público adotará as seguintes providências esse adotará me parece criar um conteúdo de obrigatoriedade para o poder executivo implementar a medida ali estabelecida não é poderá adotar ou terá como princípio como diretriz é adotará e o inciso que está sendo acrescentado determina a implementação de um sistema de atendimento virtual 24 horas por dia para recebimento das denúncias absolutamente meritório não tem dúvidas disso mas quando se determina que o poder público adote um sistema de atendimento virtual disponível 24 horas por dia basicamente o que se determina é que seja desenvolvido um aplicativo ou uma página um hot site para a internet para que essas denúncias possam ser realizadas e aqui me parece que a gente adentra numa matéria própria do poder executivo das atribuições do poder executivo ele precisa atender a população e estar disponível à população durante as 24 horas mas quando estabelecemos que adotará o meio virtual ao final do inciso até consta preferencialmente por modelo por aplicativo mas que adotará o modelo virtual a gente está criando eu acho que uma política pública e um estabelecimento de um programa que extrapola um pouco as nossas competências presidente eu fico com severas dúvidas se a gente não está adentrando em matéria própria do poder executivo apesar de ter sido essa a preocupação de vossa excelência em todo o parecer ficou bastante evidente deputado Guilherme da Cunha nós sempre agradecemos bastante a preocupação que vossa excelência constantemente manifesta aos projetos e ao zelo que vossa excelência tem com a lei apenas relembrando aqui que já existe precedente de constitucionalidade a um projeto que tramitou aqui na CCJ que foi inclusive batizado como o Chame a Frida e que ele como eu disse ele recebeu também um parecer favorável aqui na CCJ apenas para relembrar vossa excelência sobre essa preocupação Sr. Presidente rememorando esse projeto de Chame a Frida acho que pode ser um balizador interessante para a discussão ele cria obrigatoriedade também do poder público instituir um site no caso do aplicativo é preferencialmente mas o atendimento virtual 24 horas é obrigatoriedade de criar um site ele também cria essa obrigatoriedade ou ele é mais uma diretriz eu não lembro exatamente os termos do Chame a Frida é da mesma forma deputado é uma medida para implementar uma política pública ou seja ele também dispõe sobre a obrigatoriedade de criação do site obrigatoriedade da criação desse tipo de conteúdo sim perfeitamente Sr. Presidente eu tenho minhas severas dúvidas sobre a constitucionalidade desse tipo de questão mas me curvo aqui então o precedente estabelecido por essa comissão o precedente que a gente teve um tempo maior para análise talvez e só um instante estou aqui com o texto do Chame a Frida ele acrescentou ao artigo 4º da lei 22.256 a oferta de serviço permanente de recebimento de denúncia de violência contra a mulher e de orientação de mulheres em situação de violência e não o artigo 5º o artigo 4º é o que estabelece diretrizes o 5º é o que estabelece obrigações eu acho que seria pertinente a gente seguindo o precedente do Chame a Frida estabelecer a modificação no artigo 4º e não no artigo 5º da mencionada norma ou seja a gente fazer a modificação para que se altere o artigo 4º e não o artigo 5º da lei 22.256 está mais foi feita a correção sim a lei que se chama Frida alterou uma política de defesa da mulher esse aqui está alterando uma política sobre presença social aqui no mundo então como as matérias são diferentes não teria sentido alterar um projeto que trata sobre defesa do mundo no contexto que vai tratar sobre defesa como vossa excelência se refere a uma lei e aqui no parecer nós estamos citando uma outra caro deputado nós estamos propondo então aqui a alteração do artigo do artigo 4º para o artigo 5º inserindo o inciso 7 é do 5º para o 4º isso isso do 5º para o 4º isso sim mas nós estamos propondo aqui do 4º para o 5º não é isso essa alteração que está sendo feita é estamos na verdade fazendo a alteração do 4º para o 5º nesse momento estamos aqui apresentando a alteração no substitutivo conforme vossa excelência inclusive pontuou retirando o artigo 4º inserindo o artigo 5º não é o contrário é o contrário tinha havido um erro de digitação aqui por parte da consultoria eles reformaram aqui enquanto a gente procurava o comando legal e essa alteração que estamos não isso foi durante a gente procurando aqui qual que era o capto do artigo porque é mencionado o 5º e depois é digitado o 4º mas a meu entender o mais adequado seria a inserção desse comando no artigo 4º e não no artigo 5º o artigo 4º é o que vai estabelecer as diretrizes e objetivos da política o artigo 5º vai estabelecer as suas concretas executivas para que ela seja implementada e aí a gente poderia eventualmente dizer de autorização para que se crie o site ficaria pertinente no artigo 5º mas a obrigação de que se crie o site no artigo 5º eu acho que a gente estrapola aquela separação de poderes do executivo com o legislativo mas no artigo 4º eu acho absolutamente pertinente se puder manter a alteração no artigo 4º e não no 5º eu creio que fica mais adequado ao exame de constitucionalidade nós vamos então suspender caros colegas deputado Guilherme para entendimentos estão suspensos trabalhos eu agradeço bastante pelo debate e pela oportunidade da gente trabalhar esse texto eu vou pedir vista para que possamos juntos buscar a melhor solução para o excelente projeto encontrar a melhor forma de constitucionalidade eu peço vista seu presidente vistas concedidas ao deputado Guilherme da Cunha avançando com a nossa pauta chamamos o projeto de lei 3.373-2021 que institui o cadastro estadual de treinadores e de escolinhas de futebol CETEF de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira o relator é o deputado Zé Reis em sua ausência redistribuo para o nobre deputado o nobre deputado Dalmo Ribeiro uma palavra vossa excelência perfeitamente é 3.387 não é senhor presidente 3.373 eu não tenho aqui em mãos não eu tenho 3.387 agradeço Elton ter trazido aqui o projeto 3.373 3.373 é do deputado Fábio Avelar perfeitamente de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira o projeto empígrafo institui o cadastro estadual de treinadores e escolinhas de futebol a proposição exame seu artigo primeiro pretende instituir o cadastro estadual de treinadores e escolinhas de futebol na federação mineira de futebol que abangerá escolas de futebol treinadores de times masculinos e femininos e suas categorias observando-os que inicialmente de acordo com a Constituição da República que o Estado tem competência legislativa sobre a matéria por força de autonomia política administrativa artigo 25 mesmo porque a matéria relativa é a desporto e de competência da concorrência no artigo 24 número 9 todavia parece-me que essa proposição trata-se também de matéria de direito de trabalho e exercício de profissão que são de competência privativa da União conforme dicção do artigo 22 incisos 1 e 6 da Constituição Federal além disso o projeto afronta a autonomia prevista da Constituição através da lei 9.615 conforme dispõe o artigo estrutura de funcionamento das entidades da administração assim sendo com dada a relevância da matéria seria possível aproveitar o escopo do projeto para apresentar um substitutivo que propõe agora dando assim incentivo a formação de cadastros que auxilie o controle na prática de esporte e contribua para a proteção das crianças e adolescentes que buscam a tornar-se atletas de futebol assim sendo estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do referido projeto consubstitutivo que anexamos em a parte parabenizando muito o deputado Fábio Fábio Avelar pela iniciativa tão importante em buscar garantir às crianças os adolescentes o cadastro nas escolinhas que temos tantos espalhados por todo o nosso estado este é o nosso parecer senhor presidente em discussão o parecer senhor presidente eu vou pedir se possível para a gente suspender dois minutinhos só para poder ver o que é o conteúdo substitutivo estão suspensos nossos trabalhos agora projeto 3.387 em primeiro turno de autoria do deputado José Guilherme que altera as leis número 13.465 de 12 de janeiro de 2000 8.193 de 13 de maio de 1982 8.329 de 25 de novembro de 1982 13.641 de 13 de julho de 2000 17.355 de 17 de janeiro de 2008 e 18.009 de 7 de janeiro de 2009 para dar nova redação a terminologia utilizada em referência às pessoas com deficiência o relator é o deputado José Reis em sua ausência redistribuímos ao novo deputado Dalmo Ribeiro Silva perfeitamente senhor presidente com muito prazer que eu manifesto o relatório de autoria do deputado José Guilherme projeto 3.387 fundamentação a proposição em análise visa alterar as normas da legislação estadual vigente a fim de atualizar a terminologia que se refere a pessoa com deficiência considerando a nomenclatura utilizada pela convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência a matéria constante na proposta faz-se relevante porque a nova exposição pessoa com deficiência deverá ser utilizada em todo ordenamento jurídico enfatizando que se trata as pessoas que não são estigmatizadas ou reduzidas a deficiências conforme justifica a proposição há alguns anos ainda eram utilizadas expressões como aleijado sequelado portadores de necessidades especiais mas com a criação da lei e assinatura dos tratados que buscam assegurar os direitos de pessoas com observância aos princípios fundamentais da vida da dignidade da vida humana da justiça social da saúde da equidade e as terminologias foram sendo desadequadas buscando acabar com estigmas olhares pejorativos as pessoas não se resumem com deficiência e não pode condicionar a ela esse projeto então relaciona-se com a proteção a integração social das pessoas em deficiência valores intimamente atrelados à dignidade da pessoa um dos fundamentos que a constituição da república proclama em seu artigo primeiro inciso terceiro a competência legislativa para tais temáticas e de natureza concorrente compelindo todos os entes federativos inciso 19 artigo 24 da carta constitucional legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência não se vislumbra ademais vícios que tangem a inauguração do processo legislativo pois a matéria que cogita a proposição não se encontra arrolada entre as iniciativas privativas previstas na constituição do estado porém entendemos que a proposição original demanda alguns ajustes para adequá-las às regras da atualização nomenclaturas legislação estadual e por isso apresentamos ao final desse parecer o substitutivo que busca aprimorá-los considera-se especialmente ser temerário alterar em uma norma geral a terminologia de órgãos públicos e órgãos públicos pois tal mudança poderá acarretar em segurança jurídica e deve ser realizada caso a caso em parceria com os respectivos órgãos assim sendo estamos concluindo pela constitucionalidade legalidade e juridicidade no ter na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fico substituídas nas leis 13.465 de 12 de janeiro de 2000 as expressões um pessoa portadora de deficiência por pessoa com deficiência na emenda no artigo primeiro dois das pessoas portadoras de deficiência por pessoas com deficiências no artigo quarto artigo artigo fico substituídas na lei 13.641 de 13 de julho 2000 as expressões do portador de deficiência por da pessoa com deficiência na emenda e no artigo terceiro dois portadores de deficiência por pessoas com deficiência no capítulo do artigo primeiro três pessoa portadora de deficiência por pessoa com deficiência no parágrafo único do artigo primeiro quarto os portadores de deficiência com as pessoas de deficiência do artigo dois artigo terceiro fica substituídos na lei 17.355 de 17 de janeiro de 2008 as expressões um pessoas portadoras de deficiência por pessoas com deficiência no inciso dois do capítulo do artigo primeiro dois pessoas pessoa portadora de deficiência por pessoa com deficiência no parágrafo primeiro segundo do artigo primeiro artigo quarto fico substituídos da lei 18.009 de 7 de janeiro de 2009 as expressões um ao portador de deficiência por a pessoa com deficiência no artigo primeiro artigo quinto esta lei entrará em vigor na data de sua publicação este é nosso parecer senhor presidente ilustre deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos o projeto de lei de autoria de vossa excelência deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei 3.401 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica sou o relator e estou baixando em diligência apresento um requerimento o objetivo de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada este é o requerimento vamos colocá-lo em votação deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamamos agora o projeto de lei 3.414 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica de autoria o deputado Gustavo Santana o relator é o deputado Sábio Souza Cruz estou avocando a relatoria apresentando o requerimento com o objetivo de que o projeto seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e DENI para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do bem e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada também a Segov para que se manifeste a Prefeitura Municipal de Turmalina para que declare sua aquessência ao negócio jurídico e ao autor para que especifique os serviços que serão prestados no bem a ser doado este é o requerimento vamos colocá-lo em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamamos o projeto de lei 3.423 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que autoriza o poder executivo a doar ao município do Serro o imóvel que especifica o relator ao deputado Zé Reis em sua ausência redistribua a matéria ao ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva perfeitamente senhor presidente estou baixando a diligência quanto ao requerimento agora apresentado para que seja manifestado o autor para que possa manifestar os fins da doação no segundo lugar também solicitamos que a Segov se manifeste para ver se concorda quanto a doação pretendida e no terceiro lugar para que também venha ao município aos autos manifestando que está de pleno acordo com o pedido ora manifestado este é o nosso requerimento muito obrigado deputado Dalmo em votação o requerimento apresentado deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos também em o projeto de lei 3.442 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho que autoriza o poder executivo adora o município de Guatama o imóvel que especifica o relator é o nobre deputado Zé Reis em sua ausência redistribuiu a matéria ao deputado Dalmo Ribeiro Silva com a palavra vossa excelência perfeitamente senhor presidente estou baixando a diligência para que a secretaria de governo se manifeste quanto a proposição ora requerida pelo ilustre deputado Betinho Pinto Coelho este é o nosso requerimento muito obrigado deputado em votação ou requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos agora o projeto de lei 3.464 2022 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica de autoria do deputado Duarte Bechir o relator deputado Gleicon Franco em sua ausência estou avocando a relatoria apresentando apresentando um requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo a fim de informar esta assembleia sobre a situação efetiva do bem e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado passo agora a condução dos trabalhos para o deputado Guilherme da Cunha em pauta o projeto de lei número 3.468 de 2022 de autoria do deputado Charles Santos ele autoriza a criação do RG virtual no âmbito do estado de Minas Gerais e das outras providências relator é o deputado Bruno Engler questiono o deputado se está apto a emitir seu parecer sim senhor presidente de autoria do deputado Charles Santos o projeto de lei 3.468 de 2022 autoriza a criação do RG virtual no âmbito do estado de Minas Gerais e das outras providências o projeto em exame prevê que a carteira de identidade no âmbito do estado poderá ser expedida em meio eletrônico de acordo com sistemas operacionais disponíveis o estado está habilitado a legislar sobre a matéria uma vez que se trata de assunto de direito administrativo qual se insere o campo da competência de cada ente político tendo em vista o princípio autonômico base da federação com efeito administração pública brasileira manifesta-se por intermédio de suas entidades seus órgãos e agentes que devem atender as necessidades da população com fulcro nos princípios da eficiência e economicidade entendemos que o projeto de lei em tela atende as necessidades coletivas e está em consonância com os citados princípios por fim apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 com o fito de aprimorar a redação do projeto podendo ainda a comissão de mérito aperfeiçoá-lo em face do exposto concluindo sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.468-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a emissão da carteira de identidade virtual no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o estado adotará medidas para garantir à população o acesso a carteira de identidade virtual nos termos do decreto federal 10.977 de 23 de fevereiro de 2022 artigo 2 esta lei entre em vigor 90 dias após a sua publicação deixe aparecer seu presidente em discussão aparecer não há oradores então em votação aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram os contrários peço que se manifestem aprovado eu devolvo a presidência ao deputado charles santos agradeço deputado guilherme da cunha faço um agradecimento aqui especial ao parecer trazido pelo novo deputado bruno engler esta pauta tão importante seguimos com a nossa pauta chamamos o projeto de lei 3.469 de 2022 que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Gonçalo do Pará o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Velar de Oliveira e o relator o deputado Zé Reis em sua ausência restribuiu a matéria ao ilustre deputado Dalmo Ribeiro Silva perfeitamente senhor presidente estamos baixando de diligência para que o autor do projeto se manifeste quanto a denominação e os fins aos que pretende também para a secretaria de governo para que manifeste quanto a concordância do pedido hora requerido e também ao município de São Gonçalo do Pará para que manifeste a concordância que é essência do pedido hora requerido através do projeto de lei 3.469 do ilustre deputado Fábio Velar este é o nosso requerimento obrigado deputado Dalmo Ribeiro vamos colocar em votação o parecer os deputados perdão o requerimento os deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 3.506 de 2022 que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer a queca produzida no município de Nova Lima de autoria de autoria do deputado João Vitor Xavier o relator deputado Bruno Engler indago se vossa excelência está em condição de emitir o parecer sim senhor presidente de autoria do deputado João Vitor Xavier a preposição e efígra reconhece como de relevante interesse cultural no estado o modo de fazer a queca produzida no município de Nova Lima em sua justificação o autor afirma que a queca é um boa artesanal muito tradicional na culinária nova-limense preparada especialmente em ocasiões como Natal e Ano Novo o termo vem do cake inglês em seu modo de fazer foi adaptado em razão das dificuldades de encontrar os ingredientes mais comuns na Europa sob o prisma jurídico a constituição federal em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência identidade e ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da constituição da república estabelece no seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição federal confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico a proposição e análise contempla a terminologia adequada não havendo portanto óbice jurídico a sua tramitação em face do exposto concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.506 de 2022 deixe aparecer seu presidente obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em discussão o parecer apresentado pelo relator não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação os deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos agora o projeto de lei 3.509 de 2022 em primeiro turno de autoria deputado Bosco que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itapajipe os imóveis que especifica o relator é o deputado Gleicon Franco em sua ausência estou avocando a relatoria apresentando requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno em primeiro lugar ao autor para que esclareça as finalidades que serão atribuídas aos bens a serem doados também a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva dos imóveis e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteado e por fim a prefeitura municipal de Itapajipe para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar estamos colocando então vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem que se manifestem ao microfone está aprovado o requerimento chamamos agora o projeto 3.522 2022 em primeiro turno que autoriza o poder executivo aduar o município de Santana do Jacaré é o imóvel que especifica de autoria o deputado Durgal Andrada o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra para emissão do parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento para que o projeto seja baixado em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Santana do Jacaré para informações necessárias ao exame da matéria em votação ou requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator encerrando a nossa primeira fase chamamos o projeto de lei 3.537 de 2022 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que veda a eliminação de candidato com classificação acima do número de vagas previstas nos editais de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do estado de Minas Gerais o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem dá se está em condições de emitir o parecer sou seu presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.537 de 2022 a proposição em análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis no certame no âmbito do estado de Minas Gerais o artigo primeiro do projeto dispõe que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados por sua vez o artigo segundo prevê que o disposto nessa lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação apresentada a breve síntese da proposição passamos a analisar os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema em relação ao aspecto da competência é inegável que o estado possui autonomia para legislar sobre as regras específicas relacionadas aos detalhes dos concursos públicos realizados pelos órgãos da administração direta e pelas entidades da administração indireta destinados à seleção dos candidatos a ocupação de cargos e empregos públicos estaduais trata-se de tema inerente o direito administrativo matéria que se encontra na competência residual do estado previsto no artigo 25 parágrafo 1º da constituição da república com relação ao aspecto da iniciativa conforme entendimento atualmente consolidado pela jurisprudência do STF a matéria contida na proposição não se encontra no rol taxativo de exclusividade de determinado órgão ou poder é importante destacar que o projeto não trata de regras de provimento de cargos públicos seu regime jurídico estabilidade e aposentadoria o que ela pretende regulamentar são regras de concursos públicos relacionadas à classificação e à eliminação de candidatos que é a etapa anterior ao efetivo provimento são vários os precedentes do STF reconhecendo que o estabelecimento de regras relativas ao concurso público por se tratar de fase anterior ao provimento de cargos não invade a iniciativa exclusiva de cada órgão ou poder para dispor sobre o regime jurídico e critérios de provimento de seus respectivos servidores nesse sentido a ação direta de incondicionalidade número 1568 relatada pelo ministro Celso Chimelo e julgada em 24 de agosto de 2020 em julgamento recente do recurso extraordinário número 1330817 o ministro relator Edson Fachin reconheceu que a lei distrital número 6488 de 2020 do Distrito Federal que possui conteúdo praticamente idêntico ao da presente proposição não invade a esfera de iniciativa privativa de determinado chefe de poder ou de órgão sendo possível a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar finalmente quanto ao conteúdo da proposição entendemos que ela merece alguns ajustes em especial no que tange a pretensão da aplicação da nova regra para os concursos em andamento e acertamos que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação com efeito sob pena de ofender o princípio da segurança jurídica e isonomia e impessoalidade da vinculação ao instrumento convocatório é necessário afastar a aplicação da nova lei para aqueles concursos públicos já iniciados antes da sua vigência cujo edital expressamente prevê a regra eliminatória que ora se pretende proibir o substitutivo número 1 a seguir redigido promove esses ajustes necessários adequando a proposição aos aspectos jurídicos constitucionais bem como as técnicas de redação parlamentar em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 3.537-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a vedação da utilização em concursos públicos realizados pelo Estado para provimento de cargos e empregos públicos da classificação fora das vagas previstas no edital como critério eliminatório dos candidatos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 é vedada no âmbito dos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta do Estado destinados ao provimento de cargos ou empregos públicos a utilização do critério eliminatório dos candidatos posicionados na ordem classificatória fora do número de vagas previstas no edital artigo 2 o disposto nessa lei também se aplica aos concursos públicos que na data de entrada em vigor dessa lei já se encontrava em andamento bem como aqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação para primeiro a vedação contida nessa lei não se aplicará aos concursos públicos já iniciados antes da sua entrada em vigor cujo edital prevê expressamente a utilização do critério eliminatório disposto no artigo 1 e cujas etapas de provas já tenham se iniciado parágrafo 2 os editais dos concursos públicos já publicados antes da entrada em vigor dessa lei cujas etapas de provas ainda não tenham sido iniciadas deverão ser retificados excluindo a regra eliminatória vedada pelo artigo 1 e reabrindo-se o prazo para novas inscrições de candidatos interessados artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as exposições em contrário senhor presidente este é o nosso parecer e gostaria de fazer um acréscimo sobre a brilhante iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes que traz economicidade ao nosso estado eficiência nos concursos públicos permitindo a criação de cadastro de reserva de pessoas que conseguiram atingir todos os requisitos objetivos técnicos para o exercício da função mas eventualmente excederam o número de vagas não faz sentido a gente eliminar todas essas pessoas e ter necessidade de reabrir novos concursos com todos os seus prazos com todos os seus custos descartando pessoas que já se mostraram tecnicamente capacitadas para a função o projeto é nesse sentido muito inteligente muito interessante e muito proveitoso para o estado e faz justiça as pessoas que se prepararam e mostraram sua capacidade técnica que elas possam permanecer num cadastro de reserva numa lista à disposição do estado podendo buscar o seu sonho podendo buscar servir a sociedade da maneira para a qual estudaram tanto obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer sendo assim encerramos a nossa primeira fase e passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário sobre a mesa requerimento de comissão 11.917-2022 de autoria do deputado Cristiano Silveira que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 2.883-2021 do deputado Ulisses Gomes em votação ou requerimento deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 776-2019 em turno único que declara de utilidade pública o grupo Renascer Ipatinga com sede do município de Ipatinga de autoria deputada Rosângela Reis o relator deputado Bruno Engler como opina a vossa excelência Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 776-2019 na forma apresentada em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestam pelo microfone está aprovado projeto de lei 1.221 de autoria do deputado Gustavo Valadares 1.221 de 2019 que dá denominação a ponte localizada no quilômetro 272 e meio da rodovia MG 010 município de Serra Azul de Minas relator deputado Gleicon Franco em sua ausência avoco a relatoria e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.221 com a emenda 1.221 de 2019 com a emenda número 1 em discussão encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2.450 2021 que declara de utilidade pública a associação comunitária rural do covão com sede município de salinas de autoria o deputado Tadeu Martins Leite o relator deputado Sávio Sousa Sávio Sousa Cruz em sua ausência redistribua a matéria ao deputado Bruno Engler para emissão do parecer senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.452 2021 com a emenda número 1 obrigado deputado em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado parecer chamamos o projeto de lei 2.698 de 2021 que declara de utilidade pública a sociedade protetora dos animais SOS animais Nova Serrana com sede no município de Nova Serrana de autoria o deputado Fábio Avelar de Oliveira relator deputado Gleicon Franco em sua ausência estou avocando a relatoria apresentando o requerimento de dirigência ao autor em votação requerimento deputados que discordem se manifestam pelo microfone aprovado o requerimento chamamos o projeto de lei 2.811 de 2021 que declara de utilidade pública o Lions Club com sede do município de Bom Despacho de autoria do deputado professor Wendel Mesquita relator deputado Zé Reis em sua ausência redistribuo ao novo deputado Dalmo Ribeiro para emissão do parecer estou apresentando dirigência ao autor senhor presidente esse é o requerimento muito obrigado deputado em votação ou requerimento deputados que discordam se manifestam pelo microfone aprovado projeto de lei 2.846 de 2021 que declara de utilidade pública a organização não governamental sociedade protetora dos animais dos animais de Cláudio ONG SPAC com sede município de Cláudio de autoria deputado Oswaldo Lopes relator deputado Zé Reis em sua ausência redistribuo ao deputado Dalmo Ribeiro Silva como conclui o relator estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto isso é nosso parecer obrigado deputado em discussão encerra-se a discussão em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado ou parecer projeto de lei 2.888 2021 declara de utilidade pública a associação comunitária do bairro siderurgia com sede no município de Ouro Branco o autor deputado Tiago Cota relator deputado Zé Reis em sua ausência novamente redistribuo a matéria ao deputado Dalmo Ribeiro para emissão do parecer estou emitindo o parecer pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do referido projeto senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos também agora o projeto de lei 2.894 de 2021 que declara de utilidade pública a associação industrial comercial e agropecuária de campestre conselho do município de campestre de autoria do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator é o deputado Zé Reis e eu estou avocando perdão redistribuo a matéria ao deputado Bruno Engler perdão redistribuo aqui a matéria ao deputado Bruno Engler para emissão do parecer senhor presidente apresento o requerimento ao autor obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordam se manifestem pelo microfone se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 2.995 de 2021 declara de utilidade pública a associação help family com sede do município de Patinga de autoria deputada Rosângela Reis relator deputado Gleicon Franco em sua ausência estou avocando relatoria concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 3.307 de 2021 declara de utilidade pública a associação comunitária quilombola de três barras com sede do município de Conceição do Mato dentro de autoria deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Gleicon Franco estou avocando a relatoria em sua ausência apresentando requerimento de diligência ao autor vamos colocar em votação requerimento deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.348 de 2021 que declara de utilidade pública a associação comercial industrial agropecuária e de serviços de Itanandu a Ciaze com sede do município de Itanandu o autor é o deputado Leandro Genaro sou relator e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.348 de 2021 na forma apresentada em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.360 de 2021 que declara de utilidade pública a associação das mulheres de peito com sede no município de Piuim de autoria do deputado João Vitor Xavier o relator é o deputado Zé Reis em sua ausência redistribuiu a matéria ao deputado Dalmo Ribeiro Silva perfeitamente senhor presidente pela constitucionalidade e legalidade e constitucionalidade do referido projeto obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 3.395 de 2021 que declara de utilidade pública a associação amigos dos animais de dores de campos com sede no município de dores de campos de autoria do deputado Cristiano Silveiro relator deputado Sábio Souza Cruz em sua ausência redistribua a matéria para emissão do parecer o deputado Bruno Engels senhor presidente apresenta o requerimento de diligência ao autor obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 3.421 de 2021 declara de utilidade pública associação frutalense de esporte a ação social e cultura a FESC com sede do município de Frutal de autoria do deputado Arnaldo Silva relatoria do deputado Zé Reis em sua ausência redistribuímos a matéria para emissão do parecer ao deputado Dalmo Ribeiro Silva requerimento de diligência ao autor senhor presidente estamos apresentando muito obrigado deputado em votação ou requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos agora projeto de lei 3.428 de 2021 que declara eu vou passar a presidência ao deputado Guilherme porque o projeto é de minha autoria por favor a palavra vossa excelência projeto de lei número 3.428 declara de utilidade pública associação dos trabalhadores urbanos e rurais de comercinho a turco com sede no município de comercinho de autoria do deputado charles santos relator deputado sábio sosa cruz em sua ausência relatoria redistribuída ao deputado bruno engler indago ao relator se está apto a emitir seu parecer sim senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 3.428 2021 na forma apresentada muito obrigado em discussão parecer nove oradores passamos a votação aqueles que aprovam parecer permaneçam como se encontra os que o rejeitam peço que se manifeste ao microfone parecer aprovado devolvo a presidência ao deputado charles santos obrigado deputado guilherme da cunha obrigado deputado bruno engler chamamos o projeto de lei 3.462 2022 que declara de utilidade pública o projeto social ninguém cresce só com sede do município de montes claros de autoria deputado gil pereira relator deputado zé reis restribuímos em sua ausência a matéria para a emissão de parecer o deputado dalmo ribeiro estamos apresentando diligência ao autor do requerimento senhor presidente obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.465 de 2022 de autoria do procurador geral de justiça que dá denominação a edifício do ministério público do estado de minas gerais sou o relator da matéria e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.465 de 2022 na forma apresentada vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 3.473 de 2022 turno único e declara de utilidade pública associação comunitária dos moradores e amigos do bairro copacabana e adjacências amacopa com sede do município de ponte nova de autoria deputado Gustavo Valadares relator deputado Sábio Souza Cruz redistribuímos a matéria para emissão do parecer ao deputado Bruno Engler senhor presidente apresenta requerimento de diligência ao autor obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado agora o projeto de lei 3.477 de 2022 que declara de utilidade pública a guarda Mirim São Gonçalense com sede município de São Gonçalo do Sapucaí o autor é o deputado João Vitor Xavier relator deputado Zé Reis em sua ausência redistribuímos para emissão do parecer o deputado Dalmo Ribeiro Silva estamos emitindo o parecer pela consonalidade legalidade e juridicidade na forma original do projeto senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não havendo oradores inscritos encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o parecer agora o projeto de lei 3.480 de 2022 e declara de utilidade pública a associação cultural e recreativa Brasil-Alemanha com sede do município de Juiz de Fora de autoria do caro colega o deputado Celinho Sintrocel sou o relator e estou apresentando requerimento de dirigência ao autor em votação ou requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 3.480 e 90 de 2022 que declara de utilidade pública o grupo da terceira idade paz e alegria com sede do município de areado de autoria o deputado Cássio Soares o relator deputado Sábio Sousa Cruz em sua ausência redistribua a matéria para emissão do parecer ao deputado Bruno Engler Sr. Presidente apresenta requerimento de dirigência ao autor obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento agora o projeto de lei 3.496 2022 que declara de utilidade pública a central das associações comunitárias de Buritizeiro com sede nesse município a autora deputada Ione Pinheiro relator deputado Bruno Engler como conclui o relator Sr. Presidente apresenta requerimento de dirigência autora obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.500 2022 declara de utilidade pública o motoclube de Macanudos com sede no município de Unaí de autoria o deputado Arlen Santiago relator deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.500 2022 com emenda número 1 obrigado deputado em discussão parecer encerra essa discussão em votação deputados que discordem que se manifestem se pronunciem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.502 2022 declara de utilidade pública a colônia de pescadores E26 de Urucuia com sede do município de Urucuia de autoria deputado Bruno deputado Arlen Santiago relator deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência Sr. Presidente eu apresento requerimento de diligência ao autor obrigado deputado em votação o requerimento os deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.515 2022 declara de utilidade pública a associação comercial e empresarial de Turmalina com sede do município de Turmalina de autoria da deputada Beatriz Serqueira relator deputado Sábio Souza Cruz em sua ausência redistribuímos para emissão do parecer ao deputado Bruno Engler Sr. Presidente concluo pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.515 2022 na forma apresentada obrigado deputado em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 3.516 de 2022 que declara de utilidade pública o cross trilha motoclube com sede do município de Turmalina também de autoria da deputada Beatriz Serqueira relator deputado Sábio Souza Cruz em sua ausência redistribuímos a matéria para emissão do parecer ao deputado Bruno Engler Sr. Presidente apresenta o requerimento de indigência autora obrigado deputado em votação ou requerimento deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado chamamos o penúltimo projeto de nossa pauta o projeto 3.526 de 2022 que declara de utilidade pública a associação clube dos focinhos com sede do município de Uberlândia de autoria do deputado Oswaldo Lopes o relator deputado Bruno Engler como conclui o relator Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.526 de 2022 com a emenda número 1 obrigado deputado em discussão o parecer encerra essa discussão em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone aprovado agora o projeto de lei 3.530 de 2022 que declara de utilidade pública a associação comunitária de Itamirim de autoria do deputado Gil Pereira o relator nobre deputado Bruno Engler para emitir o seu parecer Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.530 de 2022 na forma de substitutivo número 1 obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão indago aos nobres deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase não ok então a presidência perdão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares também agradecendo aqui a todo o apoio constante contínuo da consultoria da assessoria da casa determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado também a equipe da TV Assembleia bom dia a todos Obrigado 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 Obrigado